Sul-Americana, terceira rodada do grupo B, Bahia 2, Independente 2, dia 5, Montevideo City e Guabirá fará o outro jogo. Veja a classificação do grupo B, Independente 7 pontos, Bahia 5 pontos, Montevideo City 1 ponto e Guabirá tem 0 pontos. Vejam os gols de Bahia 2, Independente 2, em Pituaçu. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.